A gente trouxe um vídeo agora há pouco, há poucas horas atrás, falando a respeito da Andressurá, que ela passou por uma cirurgia de última hora, e agora ela se pronunciou, ela mesma se pronunciou, falou o que foi que aconteceu, como é que ela está no momento, porque tem muita gente se perguntando, e segue a gente aqui para vocês não perderem nada, e olha só o pronunciamento dela, ela dizendo como é que ela está, o que aconteceu com ela, o tipo da cirurgia, se liga só. Oi gente, tudo bem? Estou passando por aqui para tranquilizar vocês, Arthur estava aqui comigo, ele que fez abaixo do meu hospital, fiquei internada porque fiz uma cirurgia de emergência para retirar cálculo renal, pedra no rim, agora minha mãezinha está aqui comigo, e está tudo bem, estou passando por aqui para dizer para vocês que já foi operada, o cálculo foi retirado, e está tudo bem, agora vou para casa. Como vocês viram aí o pronunciamento da Andressurá, esse negócio de pedra nos rins aí, vira e mexe, as pessoas sentem esse negócio, muita gente passa por isso aí, disse que é uma dor terrível, né, eu tenho um grande amigo que passou por isso aí, há poucos dias atrás, ele teve que fazer uma cirurgia, ele disse que a dor, cara, dizem, dizem, né, ele disse que a dor é pior, ou mais ou menos, como a dor do parto, né, disse que é uma dor terrível, parece que o cara não vai aguentar, o negócio é brabo, mas a gente deseja aí melhoras aí para a Andressurá, que ela se recupere o mais rápido possível, né, segue a gente aí, se nos seguir no início, qualquer novidade a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão, beleza?